O especial Chitãozinho e Chororó que ia ao ar nas manhãs de domingo pelo SBT ousou mesclar as músicas da famosa dupla com o humor puro e regional dos engraçadíssimos Barnabé e Nha Barbina. No Sabiá eu quero 200 cruzados. Mesmo? É, e no Pardal eu quero 800 cruzados. É, não estou se entendendo. Como é que esse que não canta você quer 200? E esse quer dizer, o que canta você quer 200? O que não canta você quer 800? Você está bobeando. Mas acontece Barbina que o Pardal é o compositor das músicas que o Sabiá canta. Com essa mistura bem temperada não deu outra. Sucesso pro programa e sucesso nas paradas. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. A paz ou se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama A impressão que ela vem a se deitar. Com cenários super modernos e instrumentos sofisticados como o violino, o custom, o sax, Chitãozinho e Chororó podiam, neste programa, mostrar que seu talento ia além da música sertaneja. Como essa belíssima interpretação do clássico samba, canção, matriz e filial. Mas as inovações não pararam por aí. Ilustrar uma canção com imagens gravadas em externa também foi uma ideia original deste programa. O Pardal é o quarto verde dos cantos, a grande cama vermelha. Onde o parto das sementes faz brotar de suas covas, O frutos da natureza cheirando a criança nova. Terra poupada, solo sagrado, chão quente, Esperando que a semente venha me cobrir de cor. Assim como boa ideia também foi conduzir a apresentação dos musicais através dos textos de humor. Só Deus mesmo. Enguazinha aquela música do Chitãozinho e Chororó. Que Deus me ouviu. Ah, se Deus me ouviu, se mandasse pra mim, Aquela que eu amo e um dia partiu, Deixando a tristeza junto de mim. Ah, voltaria pra mim toda felicidade, Sairia do peito a dor da saudade, Renascia uma vida a caminho do fim. Bem, com estrelas a cena da ideia, O especial Chitãozinho e Chororó foi, sem sombra de dúvida, O grande responsável pela explosão desta dupla E de todo o movimento sertanejo no Brasil. Não foi, Chitãozinho? Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.